30 mil reais todo mês com micro franquia digital de aplicativo que gera receita recorrente, transforma o negócio em piloto automático, se eu precisar trabalhar tanto, investir no pouco, cara, isso deve ser bom demais pra ser verdade. Não, 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 não. Vou cair nessa não. Sai fora. Sinto lhe dizer, meu amigo, se você cair fora nesse exato momento, muito provavelmente você pode perder uma grande oportunidade. Fazia tempo que eu não trazia aqui no canal um negócio tão inovador, um negócio tão diferente. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos nessa. Fica comigo aqui, editor, roda a vinheta, por favor. Fala, pai, a saudade de você, por fazia tempo que a gente não servia, pelo menos alguns dias atrás, não é verdade? Bom, quero te dizer que eu estou muito feliz em trazer aqui esse vídeo, porque toda vez que eu encontro um negócio inovador, eu meto a cara, eu faço pesquisa, eu envolvo minha equipe, a gente traz aqui números, valores, payback, projeção, tudo que você precisa saber para que você, de fato, se transforme num player, num protagonista. Cara, numa pessoa que vai assumir a rédea da sua própria vida, que vai entrar em campo e que vai pra ganhar. Não fica só parado assistindo um vídeo após o outro. Tem gente que assina aqui o canal, cara, há mais de três anos. Fica assistindo toda semana um vídeo de franquia, um vídeo de um negócio, um vídeo de uma máquina e nunca põe nada em prática, velho. Se você tivesse pegado 10% do tempo que você investiu somente assistindo esses vídeos, ou lendo livro, ou escritando podcast, e transformado em ação, eu tenho certeza que hoje tu estaria em outro nível. Então vamos nessa, velho. Vamos pra ação, vamos transformar num player. E esse é meu principal objetivo aqui, tá? Porque eu produzo conteúdo de graça no YouTube. Então vai logo se inscrevendo, clica logo nesse botão aqui, porque como é de graça, você precisa realmente se inscrever, porque é assim que você me paga. Porque o meu objetivo de vida é esse, gente. É fomentar empreendedorismo, é transformar vidas, é capacitar pessoas pra que elas sejam melhores empreendedoras, realizem seus sonhos e de outras pessoas, tá? Então fechando esse parêntese aqui, e se eu não te dei justificativa suficiente pra você se inscrever no meu canal e pra curtir esse vídeo, pode ir embora, porque eu não quero você aqui. Mas vamos nessa pro que interessa, porque nesse vídeo aqui, pela thumb, pelo clickbait, eu não vou falar aqui de franquia de aplicativo, de comida delivery, onde você vai entrar num mercado aí e brigar com peixe grande, mercado mega ultra competitivo. Cara, não é isso. Esse mercado aqui é um mercado que tem muito potencial, um mercado gigante, é de alimentação, mas não é de delivery, e tem baixíssima concorrência. Inclusive, essa franquia é a única franquia desse segmento no mercado. Para acabar de uma vez por todas, com todo esse suspense, rufem os tambores, a franquia desse vídeo que eu quero falar pra vocês é chamada de Best Gourmet Club. A Best Gourmet Club é a única franquia no Brasil que trabalha com esse serviço de assinatura de clubes de descontos gastronômicos. Você já deve ter visto na sua cidade ou em algum lugar do Brasil dois modelos diferentes desse tipo de serviço de clube de desconto. Ou aqueles talões que você assina, você recebe e tem diversos vouchers ali e você recorta e leva pro restaurante da tua cidade e você ganha um prato, você ganha uma sobremesa, você ganha um desconto 50%. Ou através do aplicativo, nessa versão mais tecnológica, onde você assina um valor anual ou mensal e você tem direito a cupons e descontos de restaurantes da tua cidade. A Best Gourmet Club faz exatamente isso, com muita maestria, envolvendo tecnologia, com diversos restaurantes já super ultra renomados que já estão dentro da plataforma, já validados em diversas cidades do Brasil, com um marketing muito agressivo, com garoto propaganda como o Henri Castelli aí, fazendo todo o marketing e a divulgação e os vídeos pra essa marca poder viralizar nas cidades. Com essa pegada dos melhores restaurantes da cidade, com 100% de desconto no segundo prato. É o modelo ganha-ganha pra todos os lados. Eu vou explicar exatamente como funciona o modelo de negócios e vou abrir aqui os valores pra você entender o quanto você pode ganhar. E os valores, cara, vão te surpreender, porque me surpreendeu bastante. Eu tô até pensando em comprar a franquia dessa aqui pra minha cidade, botar alguém pra tocar e virar investidor. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar como funciona. Vamos começar pelo restaurante. E detalhe, tá? Se você quiser baixar o aplicativo pra você até testar aí, ó, na tua cidade, vou botar ele aqui pra você ver, ó. Pra você testar a usabilidade, a interface, ver como funciona, é bem legal. Bom, vamos começar pelo restaurante, não. Vamos começar pelo consumidor final. Eu que acabei de baixar meu aplicativo e assinar a ferramenta, a plataforma, o app, o que que eu ganho? É claro que a promessa é pra mim. Eu vou pagar uma mensalidade ou uma anuidade de R$15,90 por mês, se eu pagar a assatura do ano inteiro, tá? E eu vou ter acesso a diversos cupons, ofertas de restaurante, daquele desconto lá, que é 100%, no segundo prato. E eu vou ver aqui, diversos restaurantes. Madeiro, Paris 6, Coco Bambu, Pizza Hut, Los Max. Os melhores restaurantes da minha cidade vão estar aqui, cara. E como eu tô pagando R$5,90 por mês, se eu fizer uma conta rápida, o ticket médio de um jantar que eu vou e levo a minha esposa, cara, é no mínimo o quê? R$100, né? Então, se eu fizer um pedido de um prato, que custa R$40,00, e ela também comer um prato, que custa R$40,00, e eu conseguir abater esse prato aí dela, da conta, já paga a minha mensalidade, se eu sair uma vez apenas. Então, pra mim, o benefício é muito maior do que o custo que eu vou ter. É uma decisão no-brainer, que a gente chama. Eu não preciso pensar muito pra tomar essa decisão. Eu vou sim assinar e pagar os R$15,90. Vai sair do meu cartão ali, assim como sai academia, e eu nem sinto, assim como cai Spotify, Netflix, e eu nem tô sentindo, porque é um valor muito baixo. Detalhe, dá pra você, inclusive, como franqueado, trabalhar também valores especiais pra empresas, fazendo uma parceria corporativa, trazendo esse benefício pras empresas, no formato B2B, trabalhar os seus funcionários, e ela paga na metade, e os senhores pagam na metade, e é um preço até com desconto maior. Ou seja, o funcionário vai tirar do bolso dele muito menos que isso, tá? Mas aí, fechando aqui o ciclo do usuário, do cliente final, indo agora pra o restaurante, o que ele ganha com isso? Bom, o restaurante não paga nada pra estar dentro da plataforma, absolutamente nada. Pra ele, é um canal de divulgação, porque vão ter centenas ou milhares de pessoas acessando o aplicativo todo dia, e vendo ali a marca dele sempre. E vai gerar uma oportunidade dele atrair um novo cliente, adquirir um novo cliente pra loja dele, pro restaurante dele, pra consumir um produto que ele, por exemplo, nunca consumiu, talvez seja aquele que seja em promoção, no horário que ele não vai frequentemente, ou no lugar que ele não vai, mas que ele tá indo pela primeira vez justamente pela promoção. Então, como o restaurante consegue limitar dentro da plataforma tanto qual o prato, qual o horário, qual o dia que ele vai usar aquela promoção, pra ele, cara, ele tá usando o insumo. Ele tá usando o custo de marketing, é o insumo dele, é o pão, é o hambúrguer, é o arroz, é o feijão, nem é o custo inteiro do prato. Normalmente, ali, o CMV, que é o custo médio de mercadoria vendida, é de 30% do prato. Ou seja, se o seu prato, na ponta ali, no preço de cardápio é R$40, aquele cara ali, tá desembolsando R$15, tá? Então, aquele é o investimento de marketing dele. Ele já não faz mídia social, já não faz o outdoor, já não faz o backbus, cara, pra ele, isso é um investimento de mídia. E é por isso que a maioria dos restaurantes estão ali aceitando e, cara, e querendo, de verdade, entrar dentro dessa plataforma. Até porque o marketing dentro da cidade é o marketing muito agressivo que o franqueado e a franqueadora fazem. Então, todo mundo acaba ganhando. Então, indo agora para a franqueadora e pro franqueado, como é que eles trabalham entre si? A franqueadora já detém todo o direito e propriedade tecnológica do aplicativo. Então, o aplicativo é a franqueadora que desenvolveu, gastou milhões de reais o marketing, é a franqueadora que faz, já gastou também muita grana desenvolvendo essas campanhas, contratando o cara da propaganda, pra que no final do dia o franqueado tenha o aplicativo com tecnologia, com um suporte, com a manutenção, com o marketing já, uma estrutura já pronta, uma campanha já pronta só pra apertar o botão e começar a investir em mídia, pra começar a atrair novos usuários e novos clientes ali de forma quase semi-automática, e fazer o trabalho dele de procurar os restaurantes e depois manter esse negócio. Por isso que eu disse lá atrás que é um negócio que roda em piloto automático, porque a partir do momento que você botar 30 restaurantes dentro do teu aplicativo e começar a fazer divulgação boca a boca, os próprios restaurantes fazendo a divulgação local, você ativou nessa campanha que a própria franqueadora tem já como expertise de captar novos clientes através das mídias digitais, você obviamente investir no verba, cara, com 4, 5, 6 meses que é a projeção que eles dão, você já passa o ponto de equilíbrio do teu negócio, o break-even, que são de apenas 150 assinantes pagando 15 reais mensais, e aí você começa a ter seus lucros escalando cada vez mais, e aí sim você tem um negócio que é o negócio de rodar em piloto automático. Todo mês, você vai ter o trabalho de fazer a mínima manutenção, fazer um relacionamento com um restaurante ou resolver algum problema ali do aplicativo junto com o teu cliente, caso tenha alguma coisa para resolver, a franqueadora vai dar todo o suporte, treinamento, know-how para isso e, cara, você vai estar de ventre em poupa. Tem aqui uma simulação que eu vou fazer com você que você vai enxergar um resultado, cara, de mais de 20 mil reais de lucro dentro de uma franquia que talvez você invista menos de 20 mil reais para estar dentro. Muito legal, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui um raio-x desse negócio para você entender os valores de royalties, taxa de franquia, payback, tudo para a gente ir para a simulação. Vamo nessa? Eu vou deixar na tabela aqui do lado para deixar bem registrado, tá? Mas o investimento inicial para você montar uma franquia da Best Gourmet Club na tua cidade tendo uma região ali de até 100 mil habitantes é de 15 mil reais. A partir desse tamanho de área para outras áreas os valores vão aumentando. Vale a pena você consultar de fato qual é o valor referente à tua cidade. mas cidades que superam uma faixa de um milhão de habitantes a faixa de franquia vai ser de 60 mil reais mas você vai entender o potencial que ela vai poder te dar de retorno de resultado obviamente com toda aquela exposição de marca depois que você falar com um dos consultores dessa franquia. Os royalties que a franquiadora vai te cobrar é de 15% do faturamento mas só quando você passar a faixa dos 200 assinantes que é onde você vai realmente atingir o teu ponto de equilíbrio e além disso que é o teu custo variável você tem o teu custo fixo que é da manutenção da plataforma e é do marketing de 1.500 reais somente isso que você vai precisar de fato desembolsar. O resto vira custo operacional custo variável imposto mídia de marketing que você vai fazer para impulsionar o teu negócio e ter aí um negócio nas mãos 100% home based 100% digital com receita recorrente que vai chegar em algum momento em piloto automático onde você não vai fazer quase nenhum esforço e vai estar gerando um lucro ali para você de renda passiva quase que isso dentro de um mercado multimilionário que é o de alimentação restaurante com baixa concorrência e uma alta tecnologia embarcada com um negócio altamente validado porque já são mais de 8.500 clientes da Best Gourmet espalhados em diversas cidades do Brasil já são mais de 400 restaurantes e diversas marcas conhecidas dentro dessa plataforma em algumas cidades do Brasil então nesse momento antes de eu ir para a simulação se você está interessado fica ligado e fica tranquilo porque na descrição desse vídeo eu vou deixar o link lá para você se inscrever na Best Gourmet receber todo o material deles e saber se a tua região está disponível e de fato qual é o valor referente a ela mas é um baita de investimento aqui realmente você fazer se não tiver nenhuma Best na tua cidade agora entrando na simulação só para a gente entender qual é o máximo de potencial que você pode atingir nesse negócio eu vou fazer a seguinte conta com você lembra que eu falei aqui que uma assinatura anual vai gerar ali um custo mensal para o teu assinante de R$15,90 vamos fazer um cálculo aqui R$15,90 multiplicado por 2 mil assinantes gera ali uma receita mensal de R$31,800 isso recorrente o cara não passou no cartão está ali já cara o ano inteiro não é uma receita que você tem que correr todo mês sacou a diferença bom R$31,800 mensais de receita recorrente desse valor aqui tu vai tirar os teus royalties tu vai tirar o teu imposto tu vai tirar o teu custo fixo e tu vai tirar ali o valor de taxa de administração que o cartão vai te cobrar automaticamente esse split já acontece automaticamente tá então nessa conta aqui você vai ter um abatimento de R$8,827 e R$68 tira ali o teu custo fixo de R$1,500 tu tem um lucro de mais de R$21,000 lucro líquido 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 não é o bruto não tá líquido de R$21,472 cara muito bom se você investir R$15,000 tu muito provavelmente chega nesse valor aqui nessa rentabilidade no oitavo mês se tu investir R$60,000 tu chega nessa rentabilidade se tu acelerar rápido no sexto mês no sétimo mês tá a partir desse ponto tu começa a ganhar esse resultado aqui todos os meses em diante deu pra entender né entendeu de verdade cara isso aqui é um baita de um negócio e eu fiz questão de trazer ele pra você assim como eu trago diversas outras ideias mega ultra criativas outra vez que eu vejo um comentário dizendo pô Rafa adorei essa ideia genial como é que eu nunca pensei nisso vou atrás vou buscar e eu recebo feedback pô ainda depois de um tempo caramba comprei gostei tá show essa franquia é incrível essa máquina é incrível cara então por favor tomem decisões assertivas pensem pesquisem e de fato não façam nada por impulso aproveitem todos esses vídeos que eu trago essas ideias pra realmente vocês se munirem de informação mas corra atrás por conta própria e depois me deem feedback porque o cara isso pra mim é de fato o último estágio do resultado do meu trabalho é o teu feedback então não esquece de deixar pra mim um comentário agora ou nos próximos dias a respeito dessa franquia que eu te falei agora ou de qualquer outro show de bola espero que você tenha gostado do player te conto no próximo vídeo um grande abraço e esqueci de dizer vai no meu insta também porque tá bombando tá bombando você já assistiu algum dos meus reels recentemente a gente chegou a mais de 100 mil seguidores em menos de 3 meses a gente botou alguns reels no ar e viralizaram tanto que você não tem nem noção se você gosta de um moço se você gosta de empreendedorismo você precisa se inscrever lá no meu instagram me seguir lá no insta se você tá aqui minha companhia no youtube e nunca foi lá tu tá perdendo conteúdo muito valioso e muito divertido show de bola player te encontro lá um grande abraço e até mais